Muito bem senhoras e senhores, que bem com vocês? Aproveitando o cenário aqui, gravando em dois vídeos seguidos Mas esse aqui também é um lançamento, lançamento Jamurbikes da TSW Empresa massa, empresa parceira nossa aqui Olha só, bem no centro do seu televisor Sapatilha TSW Upper Essa aqui é uma sapatilha de mountain bike, galera Olha só, sapatilha com três velcros Sapatilha de entrada para quem está começando no mountain bike Não vai ficar exigindo da sapatilha que ela seja uma sapatilha com o triplo do preço É sapatilha de entrada, sapatilha com valor bastante acessível Que eu estou deixando no link aqui embaixo Porque no link aqui embaixo você sempre irá encontrar o valor atualizado dos produtos Por isso que agora daqui para frente, até eu mudar de ideia Eu não vou ficar falando o preço dos produtos Por causa que o produto muda de preço, às vezes sobe, às vezes abaixa Então você que é esperto, que é inteligente Você vai ali e clica no link que eu estou deixando na descrição deste vídeo Falando mais da sapatilha aqui, a sapatilha TSW Upper O material tem um couro sintético com um nylon, um mesh Que não é um mesh, um mesh, um mesh, um mesh tão fechado Ele é bem respirado E ele tem um material bem reforçado Tanto aqui na parte do teu calcanhar Quanto na biqueira, para você dar aquela, se for o caso, dar aquela topada Naquela pedra que não tira a água dos olhos Que você bate lá Aqui você está com o dedão bem protegido Tem um solado, eu achei esse solado aqui bastante rígido Já vi sapatilha que tem um solado mais macio aqui, essa sola Mas, porém, todavia, contudo, entretanto Ela é um solado mais macio E ele faz com que o desgaste seja maior Então eu imagino que seja uma sapatilha de grande durabilidade A gente acabou de receber Eu não posso falar sobre a durabilidade dela Eu não vou mentir para vocês Mas, acreditando na qualidade dos produtos TSW Eu imagino que seja, sim, um material bem legal O que eu gostei desse revestimento aqui Perdoem a minha voz de locutor de AM Hoje aqui É que esse material é muito fácil de limpar, certo? Então, pô, chegou todo estrupiado da trilha Todo arregaçado Dona Maria vai encher o saco Se você encher essa sapatilha ali Pô, pode passar um paninho tranquilo Pode entrar embaixo da torneira, uma escovinha Pá! É um produto de durabilidade Diferentemente daqueles produtos que tem muito tecido Quando tem muito tecido Você fica esfregando ali Passando escova direto Vai arregaçar Vai acabar com a durabilidade Interessante também esse puxadorzinho aqui Na hora de, facilita Na hora de você descalçar Você tá com aquele pé inchado lá Depois do pedal Cheio de sujeira, de bolha De lama Fácil de descalçar E aliviar a pressão nos pés Eu, Jorge Lopão, coloquei no meu pezinho Achei a sapatilha bastante interessante Falando em pezinho Ela está disponível no tamanho 39 ao 42 por enquanto Pode ser que venha numeração maior desse modelo aqui Mas, se você se encaixa aí nesse padrão de número de calçados Lembrando também, mais uma vez Que a numeração que a gente oferece em nosso site No Mercado Liga Numeração Brasil Então, camarada Se você abre tua caixa e encontra uma sapatilha 44 É porque você pediu em nosso site uma sapatilha 42 Brasil Porque todas essas sapatilhas aqui Elas vêm com a numeração europeia Certo? E é isso aí Sapatilha T.S.W. acaba de chegar lançamento Aqui na Jamurbikes E você sabe, né? Siga-nos nas redes sociais Facebook, Youtube e Instagram A gente tá aqui à sua disposição Mesmo com a garganta toda arregaçada desse jeito Valeu, galera! Grande abraço Deixe seu like Inscreva-se no nosso canal Caso ainda não seja inscrito Ative as notificações Aqueles, aquele papo furado todo Mas eu já vou parar por aqui Valeu, obrigado Grande abraço Tchau!